Bom, aqui tá os congelados, eu vou mostrar agora pra poder guardar logo, porque tá muito quente. Aqui eu comprei calabresa. A linguiça tipo calabresa cozida, defumada. Eu queria duas só, mas lá não tem. Aí eu comprei esse aqui, que eu vou fazer pizza amanhã, à noite, pro lanche. Duas bandejas de filé de prango. E aqui tem dois peitos sem osso. Aqui. Aqui é peixe. Este é filé de merluza, congelado. Aí cada um tem um quilo. Aí eu comprei dois quilos, que depois eu vou porcionar tudo aí. Aqui eu tenho 5 quilos de arroz parbolizado, 10 quilos de açúcar, 12 litros de leite, uma garrafinha de champignon. Aqui tem filtro pra café, um pão de forma, vinagre branco de álcool. Dois quilos de farinha de trigo, pra fazer meus pães e bolo. Eu queria ter comprado também açúcar integral, só que lá no açaí não vende. Não tem. Tem que comprar em outro mercado. Três litros de leite desnatado. Não sei se é pra mim. Aqui eu tenho uma garrafa de suco de caju concentrado. Dois garrafinhas de azeite. Dois e nove de limão. Aqui são dois pacotes de maisena. Quatro pacotes de recheado de chocolate, bomo. Três creme de leite, dois cafés. Aqui são três pacotinhos de fermento, papão. Três miojo. Aqui são três coquetel, mas aqui por enquanto só achei um. E aqui eu tenho orégano, dois, salsa desidratada. Lá no açaí não tem muita variedade não, só tinha isso aqui de interessante. Jardim desidratado. Aqui eu tenho nescau, pacote de um quilo. Três pacotes de macarrão. Dois molhos de tomate. Um molho pra pizza. Já vai? Dá tchau pras meninas. Tchau! Vai trabalhar! Chega cedo, viu? É... Gelatinas. Um pacote de batata palha. De 500 gramas. De 500 gramas. Aqui os outros dois... É... Guardanapos. Três biscoitos salgadinhos torcida de pimenta. Pra tomar com cerveja. Que hoje pode. Hoje é sábado. Um colorau. Ali tenho duas latas de milho. Duas latas de ervilha. Uma lata de óleo de milho. Que eu comprei agora. A outra que eu tenho aí de soja. Vai ser só quando eu for fazer fritura. Pro dia a dia, pra comida, eu vou usar esse agora. Como eu tô usando bem pouquinho agora. Aprendi a usar o óleo. Esse aqui eu vou ver como vai ser. Ele deve durar um mês ou até mais. Ketchup e mostarda. Um quilinho de feijão. Essa barrinha aqui de mussarela. Que eu vou congelar e ralar. Pra pizza. Dois leis condensados. Vários refrescos. Um pacotinho de sal. E um pacotinho de sal light. Esse sal aqui, ele tem 390 miligrama de sódio. E esse aqui tem 200 miligramas de sódio. Aí eu vou usar esse aqui, assim, pra salada. Vou ver como eu vou fazer. Vou ver se eu também uso na comida. Eu tô bem menos também. Eu tô tirando bastante o sal. Das nossas refeições. Aqui eu tenho... Ervilha pra fazer sopa. Aqui o pacotinho de arroz integral. Eu comprei desse da Granfino. Porque o tio João tava muito caro. E espaguete. Dois pacotes de espaguete. Porque eu amo espaguete. E pipoca. Milho pra pipoca. Aqui eu tenho... Uma Coca-Cola. De 2 litros e meio. Um detergente de coco. Sabonete líquido pra lavar a mão. Pra eu colocar lá no banheiro. Um downing. Uma água sanitária. De 2 litros. Essa água sanitária aqui. Ela vem dizendo atrás dela. Que ela pode... Des... É... Desen... Deixa eu ler aqui, gente. Ai, ai, ai. Desinfecção de frutas e verduras. Ó. Deixa eu colocar. Aqui embaixo. Desinfecção de frutas e verduras. Ai, tá pesada. Aí, legal essa. Dá pra fazer isso. Um homo. De 2 quilos. Aqui. Um Colgate Plax. Pra enxaguar a boca. Depois que escova os dentes. Sabonete. Niel Gold. É... Óleo de argã. Pós-química. Shampoo e condicionador. E Niel Gold. Controle de queda. Nega. Vão pra mim? Pros meninos. Marido. Todo mundo usa. Dois desodorantes Dove. Um creme de penteada. Eu serve. Maravilhoso. Adoro esse creme. Óleo extraordinário. Dois absorventes. Um bombril. E aqui também eu tenho Tomate. Um tomate perretido aqui. Só comprei tomate. Deu 4,70. Peraí. 4,70. É... 1,5 kg e um pouquinho. Finalizando aqui a compra de mercado do mês de abril. Né? Já tá... Hoje é dia 16 de abril. Eu fiz as compras bem tarde. Porque ainda tinha algumas coisas e tava esperando acabar mais. Né? Mas aí dia 30 eu vou de novo. Pra ser o mês de maio. Tá? E aqui tô finalizando com a ração da luna. Dogshaw, filhote. Aí eu comprei essa caixa de guaravita. Que vem 24. Papel higiênico. Que vem com 16. E esse paquizinho aqui de cerveja. Pra tomar hoje, né? Tá um calorzinho. Sábado. Marido foi trabalhar. E eu vou tomar minha cervezinha. Tá bom, meninas? E o total desta comprinha foi o seguinte. Vou botar aqui que tá dando o reflexo. Vamos lá. Ó. 642. E 68. Esse foi o valor dessa minha compra. Esse mês eu comprei algo mais carinho que foi pouca coisa, né? Foi o óleo. Sete e pouco esse óleo. Gente, que óleo caro. Ah, meu Deus. Ser saudável não tá fácil, não. Sete e pouco o óleo. Né? E... Que mais? Acho que foi só isso que eu comprei. Saudável. Mais caro. Mua. E... Eu vou guardar isso aqui e vou mostrar uma outra comprinha que eu fiz e já vou mostrar pra vocês. Então, meninas. A outra comprinha que eu fiz foi essa. A louca das panelas. Gente, eu não tenho mais onde enfiar a panela. Mas agora eu sossego porque eu comprei o que eu queria. Não, não. Toma exatamente o que eu queria. Que eu queria tramontina. Mas as panelas tramontinas elas estavam muito caras. São lindíssimas, mas bem caras. Então, eu comprei essas aqui que eu também acho lindas, lindas, lindas. Elas parecem panelinhas de quando a gente brincava na infância, quando era criança. Olha que coisa mais fofinha. Tô apaixonada, gente. Olha que gracinha. Aí dentro ela é alumínio. Tá? Ela é alumínio dentro. Alumínio fundido. Aí tem aqui a alcinha de madeira. Aqui a tampinha. Montei agora. Vamos montar. Aí eu comprei essas cinco. Muita fofureza, gente. Parece de brinquedo. Graça. Uma graça. Uma graça. Essa aqui é a maior. 28. 28. Acho que ela é 28. 26. 20, 16, 18. Essas panelas. Olha que graça. Apaixonada. Muito lindinhas. Comprei aqui, ó. MT panelas. Vem cinco panelas. Eu comprei no Mercado Livre. Veio antes do previsto, né? Vendedor super, super atencioso. Me informando todos os dias aonde... O rastreio, né? Onde estavam as panelas. Até chegar aqui a minha casa. Muito bom. Adorei. Paguei 164 reais nessas cinco panelas. Tá bom, meninas? Vou ficando por aqui, tá? Não vou aparecer porque eu estou suada. Descabelada. Destruída. Com cólica. Perna doendo. Arrasada. Cheguei do açaí. Aí vim gravar as comprinhas pra vocês. E já são cinco horas. Não comi nada até agora. Estou morrendo de fome. Vou tomar um banho e descansar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto pra Liz. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL